De volta com o nosso programa Tudo Posso, nós vamos falar de moda agora, sabe que a gente está no outono, o inverno está chegando e com essas estações vem novas coleções, né? A gente já teve o Fashion Week, mostramos várias coisas aqui, enfim, hoje nós vamos falar de sapatos. Qual sapato estará na moda, já está na moda, qual é a tendência final dos sapatos? E quem trouxe vários sapatos para a gente, várias informações, foi a consultora de imagem, Cláudia Metzni. Bem-vinda sempre ao programa. Tudo bem, querida? Vem aqui para frente. Você trouxe uma infinidade de sapatos, né? Tudo isso está na moda? Tudo isso está na moda. O sapato é um acessório fundamental para definir o conceito da sua roupa e para arrematar o visual. Porque às vezes você está com uma roupa nada, Maria Cândida. Mais um super sapato, né? Você fica bonita, né? Então, às vezes, não, sempre eu falo, o sapato é muito importante para completar o seu look. E saber o sapato adequado para o estilo de roupa que você está usando. Porque também não tem nada a ver salto alto com uma coisa, ou um vestido que não tem nada a ver com um sapato baixo. Saber usar no momento adequado. Mas aqui eu trouxe mesmo para a gente falar das tendências, das, vamos dizer, modernidades que o segmento calçadista desenvolveu. E eu estou vendo que tem cores no inverno, né? Que é uma coisa que geralmente não tem. A gente usa mais preto, marrom, né? Não usa tanta cor. Para a gente ter pontos de cor. É muito interessante. No inverno, nós usamos muito preto, marrom. Então, nesse inverno, a gente tem o marsala e você pode brincar, então, com pontos coloridos. Ou no sapato, ou na bolsa, ou no acessório. Hoje, em específico, o sapato. Mas o sapato, ele está tão diferente, tão moderno. Eu falei, puxa, que coisa interessante. A gente acha que o sapato é só um escarpão de salto alto? Mas não é. Antes de você mostrar, eu quero tirar uma dúvida que acho que é de várias mulheres. Se o sapato tem que combinar com a bolsa? Não. Ultimamente, não. A moda, ela até pede para você, se você está com uma roupa, você brincar com três cores. De repente, se você está toda de preto, o seu sapato é um sapato de onça, um sapato estampado, você pode botar uma bolsa bege ou alguma cor que tenha no sapato. Não é necessário. Sempre uma harmonia, eu preciso. Sempre uma harmonia. Eu, particularmente, adoro descasar. Sabe? Eu gosto de ter a bolsa contrastando com a roupa e com o sapato. Mas se você gosta de fazer a coisa combinada, está perfeito, você pode usar. Mas não é regra mais. Entendi. Isso é bom, né? Não é regra mais. Então, vamos aos modelos, Cláudia. O que você quer mostrar primeiro para a gente? Olha, essa coleção é uma coleção extremamente luxuosa, sofisticada e confortável. Eu acho que a gente tem que prezar pela questão do conforto. Mas, mais do que isso, é o diferencial do salto que eu percebi na coleção da Litzical. Eu vou começar a falar desse sapato, que o salto é phantom. Olha que legal. Dá para perceber esse sapato. Muito legal esse sapato. E a gente anda bem com ele? Muito bem. É um sapato de salto phantom. É um salto que a gente chama de salto invisível. Mas ele é arquitetado com um ponto de equilíbrio que você pisa e você... Tem um conforto, né? Extremamente confortável, Maria Candida. Eu tenho esse sapato de várias cores, que eu acho ele modernoso e super confortável. Agora, o mais interessante é a pintura. Isso aqui é um couro que ele é infestado e nós temos um artista plástico que pá, 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 dá uns rebites aí e fica essas coisas coloridas. Nossa, fica muito divertido, muito diferente. Como você falou, o ponto de luz... É, e assim... O ponto de... O ponto de cor... De cor, é. É, de... No visual. É, no sapato. E um nunca vai ser igual ao outro, porque é feito com um artista plástico. Depois... Nesse caso, só a bolsa que a gente estava falando, você tem a bolsa que é igual, que pode usar com sapato ou separadamente. Ou sem sapato, né? Com sapato ou não. Eu trouxe só para a gente ter a questão da bolsa. Continuando ainda falando com a pintura, a Litzical, ela tem uma artista plástica, que faz as pinturas manualmente. Nossa, que legal. Então, esses cores todos são pintados à mão, depois recortados. Aqui, eu trouxe para você ver um floral. Ah, esse aqui é igual àquele lá, o Phantom. É, mas eu estou falando... É, o Phantom, o salto fantasma, por isso que é Phantom. E a pintura feita por uma artista. Nossa, muito legal. Aí, nós temos, continuando, as plataformas que continuam no inverno. É, esse sapato é o meia-pata, né? Que tem esse detalhe aqui embaixo, que a gente está mostrando. É o Pimpitu. Que dá um conforto, que dá um conforto muito grande você usar um salto deste tamanho, né? Exatamente. Porque aí, quando você vê, Maria Candida, o seu salto na realidade, é isso aqui, ó. Isso aqui é para te dar o equilíbrio e te dar um pouco mais de altura. Mulheres de estatura mais baixas adoram. Eu, por exemplo, hoje estou usando um que eu acho super confortável. Eu queria falar do salto, o escarpão. Ele tem esse tom vermelho, não chega a ser marsala. O marsala é a tendência, mas o vermelho, ele também está no inverno. E esse salto piramidal. Nossa, esse salto eu achei muito bonito, porque ele é muito diferente. Deixa eu mostrar aqui. Olha como ele é. Ele não é um salto... Vou sair só para você mostrar, ó. Ele não é um salto que ele vem reto, né? Clássico, convencional. Ele tem essa curvatura aqui. E isso deve dar mais estabilidade também, além de dar um... Fazer um modelo, né? Um modelo diferente. Diferente do escarpão normal. Aí nós temos as sapatilhas, que estão em alta, não sai o conforto. Sapatilha não sai, né? Isso aqui toda com taxa, com banho antioxidante. Então você pode usar, molhar, na chuva, o que for. Ela não oxida, é um sapato bem permanente. Os saltos... Vamos falar de cá, Maricane. Aqui, a sapato... Continuando nas sapatilhas, as sapatilhas com estampas digitalizadas. É couro, couro de boi, com a digitalização e tem esse visual de cobra. Muito interessante. Pega aquele lá, que eu achei lindíssimo. Esse aqui é um cor original. Nossa, olha que lindo, gente. Olha esse daqui. Você tem que ter um sapato desse, né? Pelo menos um. É um clássico. E esse sapato dura... Eternamente. Exatamente. É um clássico. É um sapato. sapato pra tudo. Não funciona. Agora tem, existe agora. E os homens não entendem isso, gente. Vocês não entendem que a gente precisa de vários sapatos. É muita necessidade. Mas assim, pra aqueles que não entendem, Maricane, eu trouxe uma coisa muito interessante. São os sapatos, os sapatos clássicos. Aqui eu trouxe uma cor azul pra gente ter a cor da moda. E o destaque dessa coleção... Olha que legal, gente. É o salto. Você tira o salto. Olha que interessante. Isso eu nunca tinha visto. E aí você pode trocar por um de salto fino. Então o mesmo sapato, ó. Olha, ele fica diferente. Salto fino. Aí você fala, Cláudia, como funciona? Funciona que você vai na loja e compra um sapato e cinco, seis saltos. Preto, vermelho, bege. E você vai mudando as cores, que é uma... Põe vermelho pra gente ver. É, a gente tem de zebra, tem onça. Então você pode montar um sapato diferente, de repente. Olha, fica bacana, hein? Bem bacana. Combina com a roupa do Rafael. Ele vai ali, olha, a gente vai dar um recado. Olha aí. Rafael, dá um recado aí pra gente. Tô gostando dos sapatos? Eu tô gostando, mas essa história de combinar com a minha roupa não combina, não. Não quero, não cola, não. Olha, gente, hoje é quinta-feira. Mais da metade do mês já foi embora. Maio tá indo embora. O tempo passa muito rápido. Só o que não passa são as suas dívidas, as minhas dívidas. Olha, essas costumam tirar, inclusive, as nossas noites de sono. Mas me responde uma coisa. O que você faria, então, se eu te desse aí 10 mil reais? 10 mil reais poderia te trazer tranquilidade? Eu acredito que sim. Por isso, nós vamos sortear esse super prêmio agora no sábado. São 10 mil reais. Então, garanta chances pra levar esse prêmio. Ligue agora mesmo 996450917. Já imaginou? Ganhar de cara, então, 10 mil reais vai te ajudar bastante, hein? E olha, não para por aí, não. Porque além dos 10 mil reais do sábado, você ainda concorre a 100 mil no final da promoção. Dá pra comprar uma casa, hein? Aliás, sair da Pindaíba total aí. Então, liga agora e participe. 996450917. Inclusive, dá até pra comprar um monte de sapato. Não é, Maria Cândida? É com você. É verdade. Isso é maravilhoso que a gente consegue comprar vários sapatos. Daqui a pouco a gente já vai explicar que tipo de sapato é adequado pra cada roupa. A Cláudia vai falar sobre isso. Mas vamos terminar os modelos aqui. Esse daqui é muito fofo, né? É uma graça. É um sapato clássico. Ele é um couro que ele aparentemente, ele parece ser lesado. Mas não, ele é todo navalhado à mão, Maria Cândida. Você imagina que nós temos sapateiros específicos que ficam talhando o couro pra depois ele ter esse aspecto. Olha. Nossa, é muito bonito. E o salto, que é esse saltinho de tijolo. Que te dá um saltinho, né? Não é sapatilha que te deixa, às vezes... Assim, eu tenho muita dificuldade de usar sapatilha. Puxa, Maria Cândida. Você também? Eu tenho muito... Eu acho que eu ando assim, ó, pra trás. Eu preciso ter uma elevação, porque realmente o sapato com elevação, ele te impulsiona a caminhar. E por que a gente fica mais bonita no salto? Porque você levanta, você arruma a postura e sai andando. Exatamente. Inclusive, nos meus estilos, eu não ponho sapato de salto baixo. Às vezes, a cliente fala, Cláudia, mas a pessoa quer ver. Eu falei, se ela quer ver, ela vai comprar e ela vai experimentar. Eu não consigo pôr na passarela uma modelo sem salto. Parece que ela fica trotando. E aí, eu não gosto. Eu gosto de mulher feminina que vai... E embala o caminhar. Esse é clássico, né? Esse aí também tem que ter um desse. Olha que mocassim, que estilo. Lindo, de verniz, é muito bonito. Olha que designer bonito, clássico. Não, é um escarpão, né? Não é um escarpão, é um mocassim. É um mocassim escarpão, né? Desse eu nunca tinha visto, desse modelo mocassim, mas com salto. Ele é muito elegante. A questão do verniz continua na moda. Exatamente. Agora, o que usar, onde usar, né, Maria? A pessoa fala, nossa... Só vou mostrar esse aqui, que eu achei bem bonito também. Como é que eu pulei esse nude? Esse aqui, olha que lindo. Esse aqui combina com tudo, gente. É um couro tudo recortado, a laser, todo esse vazado, é um restilhado. É muito linda essa peça. Ela é um clássico. E você fala assim, ai, Cláudia, eu não tenho muito dinheiro para investir. Eu queria saber o que eu compro. Eu vou falar assim, comprei dois. Um preto e um nude. Tá certo? Agora, se você tem uma gama de sapatos, você fala, puxa, acho que seria tão legal eu aproveitar e botar um colorido no pé. Então, vai para o vermelho, vai para um phantom pintado, que você fica super bem. Agora, aonde usar e o que usar. Exatamente. Se você quer usar o jeans, de que maneira você quer usar o jeans? Ah, eu quero estar com cara de um pouco mais boneca. Então, eu vou falar, ah, então usa um jeans com assim, ó, uma calça jeans cropped, que você possa mostrar o salto. Ou você pode usar com um mega phantom colorido, né? Ah, Cláudia, eu vou usar uma sainha. Tá, é de dia, é de noite? Ah, é de dia, eu vou para um almocinho com as amigas. Eu vou falar, então, por um salto tijolo. Você não precisa de salto alto, né? Para a noite, ah, para a noite eu vou falar, plataforma, aquela plataforma é muito legal. Tem que ser salto para a noite, né, gente? Olha, isso aqui também, você vai muito bem, ou com jeans, ou com vestido, ou com vestido nude, um belo colar em tom navy, assim, esse azul bi, que vai super bem. Enfim, cada um o seu estilo. O amarelo, que está super na moda, é um tom que o inverno fortaleceu muito, que é o vinho, o marsala e o amarelo, que eu acho que toda de preto com o amarelo fica muito bacana. E aí também do seu estilo, seu jeito de ser, o momento que você está usando a roupa, para você não errar. Qualquer dúvida, ó, liga aqui para a Maria Cândida. Liga para a Cláudia. Entra no Facebook da Cláudia aí, então, seu Facebook, facebook.com. O Rafael ficou fashionista ultimamente. É verdade, é porque ele está aprendendo com você. Mas ele tem bom gosto, ele tem bom gosto, ele faz artesanato, ele é uma pessoa muito versátil, eu diria. Além de um querido, bom apresentador, é fashionista, é artesão. Ah, é uma beleza. É verdade, é verdade, um beijo. Eu queria, só terminar, eu queria, assim, você não poderia ficar sem... Ah, que bom. Um mimo para você. Ai, que lindo. Um dobro para o Rafael, porque só tem coisas de mulheres na loja. Não vai ficar bem. Isso adeque ao seu layout. Espera aí, deixa eu ver. Você abre para mim aqui? Ai, que lindo. Ai, eu amei esse lindo. Lindo, vou usar aqui no programa. Lindíssimo, amei, Cláudia. Muito obrigada. Rafael, é para a mulher. Delícia, delícia. Eu vou aprendendo, né, com essas dicas maravilhosas que tem aqui. Da mesma forma que eu aprendo, eu sei que você aí de casa também aprende muito. Mas agora, vamos falar de carro novo? Vamos fazer um trato. Todo mundo andando de carro novo. E para isso é fácil. Você vai ligar agora mesmo para 0800 9400515. Eu quero que você aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas pequenininhas. Dá só uma olhada no valor. Você vai comprar o seu carro novo pagando apenas, olha aqui, R$ 485 mensais. Só isso mesmo. Só R$ 485 e mais nada. E tem mais, hein? Com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem se preocupar com a entrada. Não precisa dar nada de entrada. O único esforço, é claro, é pegar o seu telefone e ligar. E ligando, você vai ver que as vantagens não param por aí. Olha só, é só ligar então. 0800 940 0515. Porque comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a quatro. São quatro sorteios de R$ 25 mil, isso até o final do seu plano. R$ 25 mil para você gastar como quiser. R$ 25 mil até o final do seu plano, você vai estar concorrendo então, hein? São quatro sorteios por mês. São R$ 25 mil aí para você viajar, fazer compras, vai gastar como quiser. Só que você vai ter que ligar agora. Eu sei que isso é muito dinheiro. Então agarra essa chance única. Pegue o telefone 0800 940 0515. Eu quero que você conquiste o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você paga parcelas a partir de R$ 485 mensais, hein, gente? É muito pouco. E todo mês ainda vai concorrer a quatro sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Uma grana que dá para mudar a sua vida. Então dê adeus ao seu carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais, hein? Vai ligar agora mesmo. O maior número, bem grandão, 0800 940 0515. E realize o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa deliciosa culinária. Hoje uma torta de brócolis esperando para a gente. A Dione vai preparar aqui e vai ensinar vocês de casa a fazer. Daqui a pouquinho a gente volta.